Olha, essa aqui é a Crédit Fácil. A Crédit Fácil, se você quiser mobiliar sua casa toda, você encontra aqui móveis pra sala, você encontra cozinha, você encontra dormitórios, você encontra às vezes mesinha, cabelinha, coisa que falta, rack, tudo você encontra aqui. O crédito, como propósito, é fácil, eles podem fazer, eu vou dar um exemplo, há outras formas, mas eles podem fazer, por exemplo, em 12 parcelas sem entrada, é o que eu vou te mostrar, quer ver? Porque, começando aqui por esse ambiente, olha, a única coisa que não entra nesse pacote é a mesinha canta, o resto é conjunto de dois e três lugares, mesa centro, poltroninha, decorativa e o rack, ok? Então, todo esse pacote por 12 parcelas de R$ 89,00, 12 de R$ 89,00, lembrando, a primeira dá 30 dias, hein? Dá 30 dias. Então, olha o que tem de mesa, sala, de jantar, desse outro lado aqui, ó, mais conjuntos sofados, ali, os tantos de montão, eles têm bastante também. Eu vou dar um exemplo de uma sala de jantar, olha, essa sala vem a mesa, seis cadeiras, bufê e quadro de espelho, tá? Então, uma sala de jantar completinha, 12 parcelas de R$ 96,00, 12 de R$ 96,00, sendo a primeira, isso, pra 30 dias, dá uma horagem um pouquinho, mais conjuntos sofados, o pessoal tá comprando aqui. Vamos tentar mostrar um outro conjunto aqui, ó, vem cá, apertão, conjunto 3 de 2, esse conjunto, se você quiser sofá 3 de 2 lugares, por 12 parcelas de R$ 56,00, 12 de R$ 56,00. E lá no fundão, já que eu falei que tem estante, vou dar um preço de estante pra vocês, ó, vem cá. Mostra aquela estante ali no fundo, com espaço pra ceder, tem um pequeno barzinho ali, tá? Então, uma estante como essa, serve por 12 parcelas de R$ 55,00, nem é? Ó, isso é um exemplo, essas 12 parcelas sem entrada, né, entrada pra 30 dias. De repente, se você quiser planos com entrada pra 60 dias, dá pra fazer também, é questão de vir e conversar, tá? Vai imobiliar sua casa todinha aqui na Crédio Fácil, de segunda a sábado, das 8 até as 20 e 30, domingo, das 11 às 18, promoção até o outro domingo. Avenida Conselheiro Carrão, 2790 Carrão, fone 296-1592. Não vá perder.